Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é conversando aqui com vocês, mais um bate-papo aqui com vocês, né, de curiosidade da Suíça, né? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas a Suíça foi eleita, foi eleito, né, um dos países com o número 1, né, na qualidade em educação, saúde e segurança. Então, eu vim aqui falar um pouco sobre isso. Realmente, aqui estamos em número 1, isso é verdade. Mas, nada disso é grátis, minha gente. Aqui não existe hospitais públicos, não, não existe, ok? Como no Brasil, aqui todos os hospitais são pagos, tudo é pago, qualquer tratamento médico, qualquer exame, uma emergência, uma ambulância, tudo que você precisar é pago, tá? E é muito caro. Mas, aí, o que é que o governo faz? Eles obrigam as pessoas a pagar aqui. Então, aqui, todo mundo tem que pagar todo mês, como se fosse um plano de saúde. Então, todo mês a gente paga. Cada pessoa tem, tipo, criança de taxa tal a tal idade, paga um valor. Adultos até idade tal, paga outro valor. Ou idosos, paga um outro valor. Então, assim, como um plano de saúde aí no Brasil, né, dependendo da idade, é um valor. E, quando precisa, você pode ter o atendimento que você precisa, os exames, tudo direitinho, sem nenhum problema, tá? E, na questão de educação, é a mesma coisa. A gente paga impostos, tá? São taxas, os impostos são taxa comunal, federal, estadual, ok? Então, são três impostos que a gente paga, que não é pouco, é muito, mas que dá direito aos filhos estudarem nas escolas públicas. Que pode-se dizer que é pública, mas não é pública, porque a gente paga, né, tá incluído nos impostos que a gente paga, entendeu? Mas, é, de certo modo, é público, porque fora isso, não tem nenhum gasto a mais, né, com o filho na escola. A não ser que os pais queiram realmente colocar numa escola paga, que tem também as opções de escola pagas aqui, entendeu? Mas a escola que é do governo é muito boa, até melhor que a paga. Então, todos aqui, grande parte, vão na escola do governo. Isso é muito importante, né? Fundamental. E a questão de segurança também. É muito tranquilo, não tem violência como nos outros países, né? Realmente, é uma tranquilidade. Então, é uma das coisas que eu gosto, é isso, é essa segurança e essa tranquilidade que tem aqui, entendeu? Mas, em compensação, a gente paga um preço muito alto por isso, porque é muito controle, é muita coisa, entendeu? Então, por outro lado, a gente não pode fazer nada, porque é como se fosse um Big Brother. Tá todo mundo sendo observado a qualquer momento. Então, qualquer coisinha de errado que você faz, a polícia tá ali controlando e tem que pagar multa, multa por isso, multa por aquilo. Então, tem que fazer muita atenção aqui, tá? Pra não tá pagando multas por aí, né? Se a polícia vê você na rua sem dinheiro, pode ser multado, até preso, porque tá fazendo vagabundagem, tem que ter no mínimo 20 francos na carteira, todo mundo. Se jogar papel também no chão e alguém vê, a polícia vê, entendeu? Apaga multa. Então, assim, é muita coisa. Então, temos que fazer muita atenção, mas em compensação vale a pena, né? Porque tem um lado da tranquilidade. Aqui eu posso sair falando no meu telefone tranquilamente pela rua, sem me preocupar que alguém vai me assaltar, entendeu? Tem essas vantagens. E é isso. O vídeo de hoje, em comemoração, né, a esse conceito da Suíça, né, número 1, insegurança, educação e saúde, eu resolvi fazer esse vídeo. Que são coisas que a gente já sabia, né, eu já falei aqui algumas vezes, né, mas eu decidi fazer um outro atualizado. E se alguém tiver algumas dúvidas, outras perguntas, outras coisas que queiram saber, é só escrever aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu responderei a todo mundo, sem nenhum problema, ok? E esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, que não esqueçam do meu joinha e se inscrevam no canal, que ainda não está inscrito. Tchau!